Mano, eu tava jogando uma partida aí, mano E o cara tava com o nome de menina E aí ele fingiu ser mulher, mano E a gente começou a zoar uma criança que tava na caula lá, meus aleatórios, né? Foi muito engraçado, mano Vê esse vídeo aí Já deixa o likezão Pega aí a tua orelha Essa orelha aqui, tu tem aqui Essa orelha aqui, ó E deixa o likezão com a orelha, meu parceiro Eu duvido, rapaz Se inscreve no canal, ativa o sino E compartilha esse vídeo com teu amigo Comenta o que você achou também, beleza? Chega na boa, eu faço live todo dia pra você, irmão É só botar cá e falar, valeu? É nada, valeu Fica com o vídeo aí, meu cria Como é que tu tá? Tá com mó voz grossa, hein, Isabelle? Por que tu tava tá grossa? É... Porque eu tô tomando hormônio Aham Hormônio? Ah, tá, mano É mesmo É a mulher malhadona que tem mó voz grossa Porque ela toma hormônio, né? É, entendeu? Então tu malha, Isabelle? Eu malho Mentira Cala a boca, bote Ih, cara Como é que tu fala assim com a criança aí, cara? Mentira É, que ele é um boot Não é malo, menazinho, menazinho Menazinho, não fala nada, menazinho Não tem como não, mena Tem como não Eu só caio com o boot, pelo amor de Deus Ah, eu também, mano Ah, tu é louco, mano Porque toda vez que eu tô Toda vez que eu caio com a partida Eu tô Por isso que eu só caio com o boot É horrível cair com o boot Olha o bootzinho aí falando Toda partida que eu vou, eu tô Aí não dá certo, né? Não dá, pô Aí só caio com o boot Fala assim dele não, coitado Ah, não fala assim dele não, coitado Vai que o moleque aí é tristão, tá ligado? Depressivo aí, tá ligado? Tá dando gatilho pro cara aí, mano? Aí depois vai querer xingar o preface Ah, não, mano É mentira, cara Calma, mano Não fala assim com o cara não, mano Isabelle Saber, calma Vem cá Ô Não faço live não, mano É mentira Ele faz, faz live Ele tá mentindo Tá ao vivo agora Quem, quem, quem Tu faz live, Isabelle? Tu faz live? Eu faço, tô em live agora Ó, mano Manda um salve pra mim Eu sigo o Kappa e a Isabelle, mano Como é? Eu sigo o Kappa e a Isabelle, mano Caraca Te segue, ó Tá vendo? É Tamo junto aí, ó É, né? Qual o nome da tua live pra me se inscrever? Na tua live IsabelleTV IsabelleTV, beleza Vou me inscrever aqui Me inscrevi aí no teu canal, IsabelleTV Pronto Nossa, valeu Mas você não mandou salve pra mim? Deixa, deixa lá seu, seu Meu? Eu também queria saber como é, você não fala? Você deixa lá Deixa o quê, mano? Eu vou fazer munição, beleza? Ah, tá, tá, beleza Você quer um real lá na live? Vou doar um real pra tu na live É a parte É a parte de 50 Ah, então não vou doar não Tomara que você passe fome também Antônio, aí pra você mais Eu, hein? Não, não, pô Vou botar 50? Tá maluco? É Não, não, não Ah, tá, tá Então tá Então vou doar duas de 50, valeu? Pronto Oi, cara Oi Tu é fake? É, não é fake Fake dói É Opa Tá mantido da onde? Eita Derrubei lá em cima Derrubei lá em cima Vamos Derrubei de novo Derrubei lá em cima Lá embaixo Mataram a Isabelle Eu, eu debaixo do gelo E o cara me matou Deu bem outro aqui Aí, ativou o hack, foi? Como é que pega essas chinelas verdes? Oi Oi Essa chinela verde Aí, como é que eu pego? Chegou no jogo aí, pô Aonde que eu não vi? Tu não viu, cara? É, eu vi não Boa, é isso aí, ó É a dupla dinâmica É o Lude e a caixa Botou o gelo pra mim, ele Pega ele, pega ele Puxei pra ver Boa Uhul Muito bom Amassa, joga muito Olha o curizinho aí jogando Mas aí, Béli Tu já morreu? Já, né Não Ninguém me ajudou Pô, mal, desculpa Eu tentei Os caras que estavam se atirando Eu tentei dois, tá ligado? Tem até um aqui, ó Aqui, ele aqui Tava me atirando aqui Oi Não, agora cê entrou Central Mas tu é fake ou não? É como assim fake, mano? É fake news Tu tá gravando? Tu tá gravando? É o quê? YouTube? Tá falando de YouTube? Não tem YouTube não, cara É Isabelle aí que é, ó Vamos escrever lá no canal dela IsabelleTV É, muito gatinha Você tem que ver a live dela Loura Mal cabelão até a bunda, né, Isabelle? É Ainda tem trança Tem aí, fez trança, né? Eu vi, eu vi, pô Mal gatona Com essa voz gostosa aí, ó Bem grossa Imagina a Isabelle falando no teu ouvidinho, hein Ô, 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 ô Lodi, Eike Ô, quem é que tá falando? É o Eike ou é o apeludo? Ian Ian Oi Oi Já pensou o... A Isabelle falando no teu ouvidinho com essa vozinha dela? Essa voz gostosa que ela tem Vem, Eike Fala aqui Fala, finge que você vai falar no ouvidinho dele, vai No Ian É o Ian Oi, Ian, deixa eu falar no teu ouvidinho Oi Deixa eu te contar Que? Deixa eu te contar o babado do teu ouvidinho Fala E tu é informe, você não tem muita fudinho Eixe Ô, menino mal, é do cara Mandou Eita Manda um emote, manda um emote pra ele Manda um emote pra ele, Ian Aí, tá com a pena, pude Ai, cadê? Aí Zero capa, zero capa Decapa no aqui, decapa no outro aqui, decapa no tá ali Ah, não contou o tiro no meu Boa, boa O homem é louco Boa Isso aí, isso aí, boa Manda o coração pra ele Não mata ele não Coração, coração Fala, safa, safa, sai tarde Vai Lá em cima lá, lá em cima lá, lá em cima lá, cuidado Pega ele lá em cima lá, o danado atirou em nós Pega ele, finaliza aqui o rim Tá dizendo que o café é reduzcar, olha aí Tá dizendo que o café é reduzcar, olha aí Cadê o cara, cadê o cara? Cadê o cara? Não sou eu não, tá? Meu amigo aqui do meu lado Cadê? Relaxa Mataram, finalizaram aquilo lá Ó o cara do lado aqui, do lado aqui, ó Pega ele, pega ele, pega ele, cinta nele Bora na katana, bora na katana Deu bem, um 150 moto Deixa eu matar, deixa eu matar Tá atrás do gelo, atrás do gelo, trapinha Deixa eu matar Caralho, tomei costa, tomei costa, tomei costa Tem um cara atrás do gelo ali, ó Aqui, trapinha, o cara tá na casa aqui, ó Foi pra casa ele Também tira o costa, hein, cuidado Cuidado que eu também tira o costa Aí, ó Vamos pegar o cara da casa, vamos pegar o cara da casa Vem, 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 pega o cara da casa, vem, pega o cara da casa Ai, um tiro Ah não, Ian Ian, do lado de fora, vem, Ian Aí, ó Costa Vai, Ian Ah, Ian Tá bom, tá bom, acontece Tamo junto, tamo junto Valeu, valeu Vem, vim, vimos aqui, ó Aqui, ó Vimo, vim, viro Vim, 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 vim mccisi